ver se já estamos aqui pronto, já estamos bom dia a todos vocês novamente houve um pequeno atraso, peço desculpas mas foi algo aqui em relação a câmera da nossa intérprete, mas já está resolvido e ela vai mandar ver, ela está muito feliz aqui, então vamos começar a nossa palestra deixa eu colocar aqui o nosso amigo Blau Samela e o slide pronto estamos aqui com o Blau Araújo estamos aqui com o nosso intérprete Samela e o nosso moderador vai ser o nosso colega Lemos que estará aqui conosco tá, então Blau eu gostaria de agradecer a você por estar aqui conosco né, e também que você mesmo também pudesse se apresentar e já dar início a sua palestra muito obrigado pela sua presença maravilha é antes eu queria queria dar parabéns aí pro Herbeth e pro Daniel Lara que fizeram dois trabalhos desculpa engasguei aqui até dois trabalhos fantásticos isso aí tem que acontecer sempre tanto no canal da da comunidade feadora Brasil quanto em outros canais também eu sou super a favor da proliferação desse tipo de informação livre eu acho que é bem bacana mesmo e temos que continuar fazendo essas coisas para quem não me conhece que deve ter um monte de gente que não me conhece aqui eu sou Blau Araújo sou músico contrabaixista apesar de também estar meio parado com isso sou tradutor para dublagem e legendas trabalho com web design e design gráfico lá desde os anos 90 sou desenvolvedor também jurássico do tempo que a gente era chamado de programador né e sou um instrutor com paixão trabalho desde os anos 80 com treinamento também sou o super entusiasta do software livre e foi esse entusiasmo com o software livre que me trouxe ao mundo do Linux e das distribuições também eu tenho um canal aqui no YouTube que é o DevXP Linux tá o endereço tá aí para vocês eu vou dar uma acelerada sem prejudicar muito a nossa amiga intérprete mas porque a gente tem bastante assunto apesar de eu ter programado uma palestra um pouco mais curta né mesmo assim a gente tem muito assunto e eu quero deixar um espaço para o pessoal poder perguntar se quiser fazer alguma pergunta no final tá certo e não se esqueçam de aguardar o sorteio no final dessa apresentaçãozinha nossa aqui ok hoje a gente vai falar de sobre o papel das comunidades na cultura de software livre tá deixa eu avançar o slide maravilha eu gosto sempre de começar essas conversas com uma história e tem uma que eu gosto muito e tem tudo a ver com o que a gente vai fazer aqui hoje que é uma lenda eu acho não tenho confirmação histórica disso mas dizem que quando perguntaram para o Michelangelo como é que ele fez o Davi uma estátua enorme quase 4 metros e meio de altura um bloco único de mármore e ele teria respondido olha eu fiquei um bom tempo olhando o mármore até enxergar Davi depois eu peguei o martelo e o cinzel e retirei da pedra tudo que não era Davi é basicamente a mesma coisa que a gente vai tentar fazer hoje tá existe muita existe uma uma ideia muito petrificada muito enraizada nas pessoas sobre o que é ou não é o software livre as pessoas confundem software livre com outras com outras ideias com outras formas de trabalho tá e a gente vai tentar extrair um pouquinho disso aqui para ver o software livre na sua essência o que seria tá e daí entender qual é o papel da comunidade nesse contexto ok muito bem para a gente entender o que é software livre a gente não pode ficar nos achismos né a gente tem vários aspectos a considerar e eu considero importantes pelo menos quatro desses aspectos o primeiro obviamente é o jurídico já que a gente está falando de um modelo de licenciamento e aqui eu não estou falando só da licença GPL liguei no GPL tá existem várias licenças que podem ser consideradas livres inclusive existe uma lista né delas aí atualmente reconhecidas e a gente sabe que essas licenças para serem consideradas livres elas precisam atender alguns requisitos também a gente tem que ver o software livre do ponto de vista econômico ele é um modelo de desenvolvimento e quando eu falo modelo de desenvolvimento eu estou falando desde o processo como o software o programa é feito até como ele é financiado mantido essas coisas todas então é um modelo de desenvolvimento e a gente não pode dissociar o software livre disso tá no aspecto político e não é político partidário para quem se arrepia quando a gente fala em política tá ele é um movimento social que é outra coisa que costuma causar arrepios também mas não é no sentido que a maioria das pessoas pensa a gente já vai ver isso mais um pouquinho para frente do ponto de vista ético ele é um sistema de valores existem coisas que são importantes para que esse conjunto esse apanhado de coisas que é o software livre seja efetivo na sua tarefa tá certo o mais importante aqui é que se você tirar qualquer uma dessas coisas o aspecto jurídico econômico político e ético do software livre você já não está mais falando de software livre ok então vamos ver aqui cada um desses aspectos um pouco mais detalhe desculpa gente eu estou aqui engasgado desculpa a nossa amiga Samila então vamos ver um pouquinho de cada um desses aspectos do software livre tá o primeiro que a gente vai avaliar é o modelo de licenciamento e como eu disse não precisa ser uma licença Gnudia PL para ser livre tá a licença para ser considerada livre ela tem que atender tem que garantir quatro liberdades a liberdade zero que todos conhecem né a liberdade zero é a liberdade de executar o software para qualquer propósito a liberdade um é aquela de estudar como o programa funciona e modificá-lo para que ele faça o que a gente quiser tá a liberdade de redistribuir e fazer cópias para que você possa ajudar outras pessoas com as modificações inclusive que você fizer que é o item três agora é a liberdade de melhorar e redistribuir seus melhoramentos para que toda a comunidade seja beneficiada ok dessas liberdades aqui evidentemente a liberdade um e a liberdade três vão exigir o acesso ao código fonte que é o código do programa em si esse é o aspecto licenciamento já quanto ao modelo de desenvolvimento a gente tem que lembrar que software livre não é necessariamente gratuito exige recursos e leva tempo tá e exige financiamento principalmente então livre não é necessariamente gratuito nenhuma das liberdades anteriores fez qualquer restrição em relação a comercializar o software e esse é um aspecto bastante esquecido quando a gente fala de software livre tá tanto que tem aquela aquela frase né livre como em liberdade de expressão e não grátis como cerveja grátis que em inglês livre e grátis significam a mesma coisa e essa é a origem da confusão um outro aspecto do modelo de desenvolvimento do software livre é essa ênfase no desenvolvimento colaborativo como é algo que é feito para toda uma coletividade para o bem de várias pessoas tá então há um estímulo para a colaboração em vários aspectos em vários pontos desse modelo de desenvolvimento também existe uma ênfase na remuneração através do acréscimo de valor com o suporte isso quando o software não é vendido claro tá mas você pode ganhar dinheiro com isso agregando valor ao software de alguma forma prestando suporte treinamento integração customização manutenção enfim o nosso amigo cristiano aqui é uma pessoa que vive de software livre tá ele tem uma empresa e trabalha com isso então esse isso faz parte do modelo de desenvolvimento do software livre tá também existe um estímulo a contribuições voluntárias em dinheiro e financiamento coletivo tudo isso no aspecto econômico que é o modelo de desenvolvimento do software livre e quando fala assim em contribuições voluntárias em dinheiro a gente não está falando só da gente aqui pessoa física tá a gente está falando também de corporações que vão e investem no projeto tá e a gente está utilizando por exemplo aqui uma distribuição que é feita por uma das empresas mais bem sucedidas economicamente com base no software livre que é a Red Hat né e a distribuição Fedora tá certo isso aí é um exemplo de como funciona no lado econômico o modelo de desenvolvimento do software livre no aspecto movimento social aqui a gente está falando de algumas coisas muito específicas tá e que às vezes acabam sendo contaminadas de época em época a gente tem que lembrar que o software livre já existe aí há mais de 30 anos né e passou por várias fases por várias culturas na sociedade certo então a gente está falando especificamente de algumas coisinhas aqui primeiro a defesa das liberdades do consumidor de software essa é imutável porque se você observar aquelas quatro liberdades elas dizem respeito principalmente ao consumidor de software são cuidados com o usuário ok também temos do lado movimento social o estímulo ao uso do software livre na administração pública é o dinheiro público então há que se considerar o software livre como uma alternativa até ética do uso do nosso tesouro ok o uso e ensino do software livre em escolas e universidades também até para difundir a cultura em torno do software livre o conhecimento das alternativas livres e para libertar mesmo aí vem até uma redundância para libertar a mentalidade das pessoas em relação às alternativas que elas têm elas não são necessariamente obrigadas a utilizar software a fazer a sua computação utilizando programas proprietários que restringem de alguma forma o que elas podem ou não podem fazer com aquele programa ok também do lado movimento social nós temos a defesa da adoção de formatos abertos e documentos que é o grande a grande armadilha do software proprietário e que prende praticamente todo mundo que precisa trabalhar usar software fazer o seu trabalho da faculdade e estar preso àqueles formatos que só são atendidos com programas proprietários ok então como esse tipo de coisa escraviza as pessoas faz parte do movimento do aspecto político do movimento social do software livre também defender a adoção desses formatos abertos de documentos também faz parte desse escopo político com a defesa da privacidade e da segurança de dados é uma questão óbvia não só pela sua privacidade pela privacidade mas também para proteger indivíduos de governos que ficam que utilizam a computação como uma forma de chegar a quem é contrário às suas políticas as pessoas ameaçadas até de morte por causa sei lá de uma determinada de um determinado regime ok também faz parte do lado político a geração de oportunidade de trabalho afinal de contas o software livre permite que as pessoas aprendam se desenvolvam tenham acesso à computação ao aprendizado de formas de ganhar o seu sustento né sem precisar depender das licenças caríssimas às vezes do software proprietário ou até mesmo das amarras de uma forma geral do software proprietário e finalmente é claro não podia faltar a inclusão digital que é um dos aspectos que eu considero mais importantes computação hoje tá a tecnologia de uma forma geral é poder tá então você empodera as pessoas quando você dá acesso a a essas tecnologias o software o hardware seja lá o que for então a inclusão digital é um dos aspectos políticos mais importantes do software livre quanto a sistema de valores existe uma confusão muito grande de chamar o software livre ou tentar reduzir o software livre a uma mera filosofia isso não é verdade tá o sistema de valor não é filosofia a filosofia estuda sistemas de valores mas o sistema de valores em si não é uma filosofia mas a gente pode dizer que é uma filosofia popularmente tá no sentido de princípios de um modo de viver e é exatamente isso que o software livre acaba também participando nas nossas vidas nos dando até uma direção em relação ao nosso modo de viver tá o software livre jamais seria uma realidade isso é muito importante nem teria alcançado o sucesso que alcançou e isso também é um fato que precisa ser relembrado de tempos e tempos sem esses valores sem esses valores lá no começo não haveria por que as pessoas se mobilizarem as pessoas começarem a pensar em distribuir o seu software com as licenças livres entendeu então os valores são o grande principal motivador da existência de software livres até hoje se você está usando Linux se você está usando Gimp se você está usando Inkscape LibreOffice etc pode crer que nesse processo teve que haver primeiro a valorização desse modo de viver desses princípios por alguém para chegar ao ponto de você ter esse software à sua disposição como software livre então sem valores a gente não tem uma cultura e sem cultura a gente não tem comunidade o que eu quero dizer com isso vamos ver aqui até pela própria definição de cultura uma cultura pode ser definida aqui dentro do nosso contexto por um conjunto de ideias comportamentos e práticas sociais é isso que a gente entende por cultura ok então se a gente tem no software livre ideias tem valores a gente tem modo de agir comportamentos a gente tem um modelo de desenvolvimento um modelo de lidar com a política e com a economia e a gente tem certas práticas sociais a gente pode dizer com certeza que o software livre é uma cultura ok mas e o que é comunidade vamos voltar aqui eu disse que sem valores a gente não tem cultura se você tirar valores você não tem como atender o conceito de cultura e se você não tem cultura você não tem comunidade vamos entender por que antes da gente passar para uma definição de comunidade a gente tem que entender um pouco de onde vem essa coisa humana de se agrupar em comunidades de criar comunidades o princípio básico é que nós do nosso DNA nós evoluímos como espécie para tirar benefício do grupo nós temos uma natureza gregária você pode dizer assim eu não gosto de viver com outras pessoas eu não quero interagir com os outros mas isso no fundo não é verdade você de alguma forma sente falta de outras pessoas e pessoas isoladas a gente sabe que elas desenvolvem diversos problemas então é da nossa natureza a gente tem essa coisa de buscar o outro e por que que a gente busca o outro então primeiro o ser humano é um ser social tá vive em grupos se organiza em grupos a própria individualidade da pessoa a nossa constituição a nossa constituição mental ela foi programada para dar uma noção de quem sou eu a partir de de uma coletividade então quem sou eu como indivíduo quem sou eu perante os meus pais quem sou eu perante o meu bairro os círculos que eu frequento então isso vai criando aquilo que você é então a gente só tem uma individualidade em função da coletividade e a comunidade é o coletivo portanto que define o indivíduo ok então eu por exemplo na comunidade Fedora Brasil lá no Telegram eu sou eu sou visto de uma determinada forma tá eu sou eu interajo com as pessoas de uma outra determinada forma bem diferente de como eu interajo com as pessoas por exemplo na comunidade DebsXP que é a minha outra comunidade no Telegram tá certo então a comunidade acaba definindo quem a gente é segundo Aristóteles né ele dizia inclusive que o verdadeiro ser do ser humano é ser para o outro isso realmente é algo que dentro do contexto ainda da evolução é muito é muito real a gente depende daquela estrutura a gente depende dos guerreiros a gente depende de quem vai fazer a comida a gente depende de quem vai coletar a seiva da árvore para fazer o fogo de quem vai cuidar do fogo então dentro de uma comunidade né esse servir garantiu a nossa chegada até aqui em termos de sobrevivência como espécie tá e a gente carrega isso ainda até hoje e é aquele ideal africano né do Ubuntu que também está da distribuição né eu sou o que sou pelo que todos nós somos então isso faz parte da nossa natureza nós vamos sempre buscar uma comunidade nós nascemos numa comunidade que não pedimos para participar que é sei lá a sua cidade o seu estado o seu país tá a escola que você tem que frequentar mas isso faz parte essas são as várias comunidades e desde cedo a gente lida com isso bom como eu já disse toda comunidade surge de uma necessidade sobrevivência evidentemente é a primeira delas a sobrevivência depende de que cada um complete aquilo que falta no outro se eu não tenho força velocidade ou habilidade para caçar eu vou fazer outra coisa na comunidade mas alguém vai lá pegar uma lança e vai derrubar um mamute para eu comer tá nos dias de hoje não é muito diferente quantos de vocês chegam lá no fórum ou no telegram da comunidade fedora e fazem as suas perguntas alguém daquela comunidade vai suprir a sua necessidade não é sobrevivência mais mas tem relação com isso a coisa de completar o que falta no outro ninguém é autossuficiente ninguém tem todas as respostas e mais importante ainda ninguém faz todas as perguntas então se por exemplo numa comunidade não houvesse quem fizesse a pergunta X não haveria o avanço científico Y e não haveria quem acumulasse isso registrasse isso e pudesse passar para outras pessoas e essas outras pessoas também fornecerem essas respostas então essa é a relação da comunidade essa é a essência de uma comunidade porque no final das contas ninguém tem todos os recursos tem aquele que tem mais dinheiro tem o que tem menos dinheiro tem o que de novo quem sabe cozinhar quem não sabe cozinhar quem gosta de cozinhar e quem não gosta de cozinhar tem tudo isso numa comunidade os exemplos que eu estou dando aqui são muito do dia a dia mas tenta imaginar isso dentro do grupo que você frequenta e que você chama de comunidade por exemplo a comunidade Fedora Brasil toda comunidade no final das contas então vai exigir que haja um intercâmbio justo porque sem comunidade a gente não tem sobrevivência se dentro dessa comunidade não existe essa troca de um suprindo a necessidade do outro também não tem comunidade tá agora o mais importante é que só pode haver esse intercâmbio justo essa troca quando há inclusão e aí existem duas palavras eu peguei essas três frases em um site e desculpem eu não coloquei o link aqui só coloquei no meu resumo no meu rascunho mas aqui originalmente onde está sem inclusão originalmente é sem igualdade mas eu resolvi trocar porque onde há igualdade pode pode passar a ideia de que ninguém tem nada de diferente do outro portanto não existe troca também se você se todo mundo tem a mesma coisa se todo mundo é rico ninguém é rico tá a ideia é basicamente essa então eu entendendo o que aquela palavra queria dizer eu tomei a liberdade de substituir por inclusão porque sem a inclusão no grupo sem a valorização de cada indivíduo do grupo não pode haver intercâmbio também tá e portanto a gente não tem uma comunidade olha aqui sem inclusão não há intercâmbio sem intercâmbio não há comunidade e sem a comunidade não há sobrevivência agora sobrevivência da espécie de qualquer coisa gente pode ser sobrevivência de um projeto pode ser sobrevivência de um ideal pode ser sobrevivência de uma comunidade a existência de uma comunidade não exatamente as pessoas morrendo porque enfim não se estabeleceu um senso de comunidade ali tá mas o fato é que de todas essas coisas que a gente pode pensar sem essa comunidade sem a participação da comunidade essas coisas não tem como subsistir não tem como sobreviver não tem como ir adiante tá em outras palavras para ficar mais fácil comunidades pressupõem um propósito em comum e quando eu falo propósito aqui você pode incluir ideias como o trabalho por um objetivo a ação por uma determinada uma determinada meta uma conscientização de alguma coisa o propósito o propósito sempre envolve trabalho tá e quando a gente fala de trabalho a gente tem que pensar também em realização de alguma coisa comunidades pressupõem benefício mútuo ou seja se se eu não ganho nada por participar dessa comunidade por que que eu continuo participando ou então se eu só absorvo as coisas que eu recebo dessa comunidade por que que eu continuo lá para vampirizar a comunidade tá então tem que haver benefício mútuo senão também não existe comunidade e comunidade também pressupõe inclusão como eu já disse e acolhimento ou seja acolhimento eu vou explicar um pouquinho melhor isso imagine que você está lá na sua comunidade mas você não é bem visto você participa etc mas você não é bem visto as suas ideias são sempre as ideias que todo mundo ridiculariza etc então você está lá você trabalha como todos os outros você pode até se beneficiar de uma coisa ou outra você dá os seus dois centavos mas você não é percebido pela comunidade como um deles tá a sensação o sentimento de pertencimento pertencer ao grupo isso não existe então também não há comunidade se isso acontece dentro dos grupos tá muito bem no contexto do software livre então a gente agora pode estabelecer uma um conceito aqui que eu acho que é bastante interessante vocês podem sugerir também alterações a ele depois nas discussões nos outros canais que a gente tem para conversar basicamente a ideia é que uma comunidade de software livre é uma associação formal ou informal entre pessoas que compartilham os ideais os comportamentos e as práticas da cultura de software livre ou seja comunidade de software livre tem como o foco o centro o software livre ok mas o que que não seria uma comunidade de software livre então comunidade de software livre não são sobre tecnologia não são só talvez sobre tecnologia porque a discussão sobre a tecnologia faz parte das discussões válidas dentro de uma comunidade de software livre mas o foco não é você ter a tecnologia mais avançada a tecnologia mais enfim a palavra que me veio aqui eu não posso falar mas a melhor tecnologia do mundo tá porque não é esse o foco do software livre essa tecnologia se entrar nessa conversa é para decidir ou para para debater a justiça dessa dessa tecnologia é para debater como ela se encaixa nos valores como ela se encaixa na política como se ela se encaixa na economia e também no lado jurídico do software livre tá então tecnologia quando entra dentro do do contexto de uma comunidade de software livre é para ser criticada e aqui não tem não tem opinião boa ou opinião ruim é crítica comunidade todo mundo conversa todo mundo ouve entende e retruca se for o caso tá mas sempre com um nível sempre com um foco no bem da comunidade comunidade de software livre não são sobre funcionar que tá meio ligado a outra é quando a gente vê aqui por exemplo que de repente é uma comunidade de software livre mas as pessoas começam a valorizar mais se a coisa funciona ou não funciona na minha máquina ok e esquece-se o custo de funcionar o custo o que que tá sendo perdido pra que aquela coisa funcione tá comunidade de software livre não é sobre funcionar mas é para questionar como que o que que está sendo perdido ou não quando algo funciona a comunidade de software livre também não é sobre usar linux e essa é uma das piores coisas que acontece dentro das comunidades que se autodenominam como comunidades de software livre tá o linux nunca foi o foco linux é um software livre como outro qualquer ele é uma uma peça importante para que a gente atinja isso mas ele em si não é o foco tá o foco é software livre então todos os aspectos relativos ao linux que mereçam a crítica quanto aqueles valores políticas modelos de desenvolvimento e e aspectos jurídicos de licença tudo isso criticar o linux sobre sobre todos esses aspectos é sim assunto de comunidade de software livre ok e aqui não sobra para ninguém tá é para criticar porque a comunidade de software livre o foco é software livre tá se o linux se desvia disso isso tem que ser criticado e cobrado tá comunidades de software livre também não são sobre erradicar a existência o uso e muito menos pessoalmente os usuários do software proprietário o usuário não é o inimigo existe um sistema que faz com que as pessoas adotem licenças proprietárias para ganhar o seu dinheiro o seu sustento isso não é ilegal isso não é crime tá então a gente tem que trabalhar em outro nível comunidade de software livre como começa a atacar esse aspecto por atacar também está saindo do propósito da comunidade está se afastando da cultura de software livre tá então o objetivo não é erradicar é dar alternativas é mostrar porque que existe um modelo melhor esse outro modelo pode ser melhor tá então nada de entrar numa guerra contra quem usa quem faz ou 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 até a própria ideia em si do modelo proprietário tá isso não 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 cabe dentro de uma comunidade de software livre pelo menos ao meu ver tá como eu disse a gente pode debater mais isso em outros canais então qual é o papel de uma comunidade de software livre no final das contas as comunidades de software livre existem para garantir viabilizar e tornar sustentável um modelo de desenvolvimento justo tanto para desenvolvedores quanto para usuários e aqui eu vou fazer rapidamente porque já está acabando meu tempo apesar do atraso a gente tem que fazer aqui uma observação importante que modelo de desenvolvimento justo para desenvolvedores e usuários é um conceito que parece ser um pouco vago também tá mas aqui a gente está se referindo a ao debate a gente está se referindo se referindo a a manutenção em si desse modelo do software livre de desenvolvimento aspecto econômico principalmente tá ele tem que ser sustentável ele tem que ser viabilizado e ele tem que ser defendido tá é nesse sentido que eu estou falando aqui então as comunidades de software livre existem para garantir que esse modelo seja viável sustentável e que o resultado dele seja justo tanto para desenvolvedores quanto para usuários se a gente esquecer um lado ou o outro a gente não está mais falando de software livre a gente está tirando o mármore para revelar Davi então eu estou dizendo muito não é não é não é são as lascas da pedra que a gente está tirando eu vou ler aqui rapidamente esses últimos slides já estamos no finalzinho como vocês podem ver faltam só três mas enfim vamos lá sem as comunidades e a cultura a cultura de software livre morreria é óbvio como eu disse antes na definição o nosso nosso papel é garantir viabilizar e tornar sustentável o modelo de negócios é muito frágil ele é dependente de doações financiamento coletivo reconhecimento valorização de princípios etc então isso aqui por si só precisa de toda uma galera por trás apoiando divulgando defendendo etc tá isso aqui já é um grande ponto também o modelo de desenvolvimento altamente dependente de cooperação tá então não basta você usar tem que chegar lá também ver o que você pode contribuir de alguma forma dar o seu retorno tá e isso vem da gente retorno dos usuários e de outros até desenvolvedores que vão ajudar com código com patches coisas desse tipo o processo de adesão pública é altamente dependente de uma representação organizada dos interesses da sociedade veja bem se a gente acha que isso é importante não adianta ficar olhando e reclamando do legislativo por exemplo esperando que um dia caia um raio na cabeça de alguém e eles vão lá e falam a partir de agora é lei tem que usar software livre em tudo quanto é legal não a sociedade tem que se organizar tem que se representar nas formas que a gente tem nos mecanismos que a gente tem pra mudar as coisas e só se muda as coisas com política só se muda as coisas a partir desse trâmite da sociedade se manifestando colocando seus representantes e colocando em votação o que seria algo para ser aplicado a toda a grande comunidade que seria um país por exemplo também temos aqui a conscientização do consumidor e do desenvolvedor de software altamente dependente da exposição constante dos benefícios para ambas as partes e isso é um problema que a gente está vendo aqui nos últimos 10 anos tem sido muito pior cada vez menos se tem coragem de dizer assim este software é livre tudo quanto é blog vlog no youtube conversinha de grupinho de telegram é open source é open source cara open source é apenas uma parte da coisa veja o que eu mostrei ali no começo o software livre é muito mais amplo do que apenas o código o código sozinho não resolve nada tem que garantir liberdade tem que dizer porque esses valores são importantes tem que continuar fazendo esse trabalho para o consumidor mostrando ensinando esclarecendo principalmente e quanto ao desenvolvedor estimulando a presença da comunidade estimulando que ele continue fazendo esse trabalho e que esse trabalho seja livre isso é muito importante e sem o intercâmbio justo também não há comunidades como nós já dissemos então licenças elas só vão garantir uma parte desse intercâmbio que você pode usar e tem aquelas liberdades todas mas ainda é preciso ver as necessidades do desenvolvedor e de quem produz publica conteúdo livre de uma forma geral que está contribuindo com você por exemplo com artigos com vídeos com cursos gratuitos essas pessoas também têm necessidades então há que haver uma reciprocidade quem que vai dar essa reciprocidade é óbvio que é a comunidade esse é um dos papéis mais importantes da comunidade de software livre é o motor dos projetos livres é a comunidade então também é preciso ver as necessidades de quem se dedica a prestar serviços em torno de software livre ou seja se alguém o nosso amigo Daniel aqui tem os clientes dele lá de Docker e de rede de servidor aquele trabalho dele tem que ser valorizado e a própria comunidade chegar e falar assim olha na hora de eu escolher um serviço um prestador de serviços eu vou escolher entre um cara que vai me fornecer um trabalho em cima de software livre ou um software proprietário como que eu convenço o meu patrão que aquilo ali é melhor para a empresa sabe esse tipo de coisa é disso que eu estou falando aqui tá em vez de cobrar características a gente precisa aprender também a colaborar para que elas sejam implementadas e aqui entra o lado técnico mesmo de você programar sabe de você pagar o cara para implementar aquela característica que você precisa no programa isso tudo cabe à comunidade do aspecto intercâmbio justo doações e contribuições financeiras então nem se fala se você pensar individualmente pode sair caro é só uma pessoa e tal e às vezes não atende a necessidade de um projeto mas quando toda uma comunidade se reúne para dar um pingadinho aqui um pingadinho ali um real ali outro real ali no final a comunidade sendo grande sendo forte sendo ativa sendo participativa tendo em mente que cabe a ela garantir toda essa mobilização esse intercâmbio com certeza vai começar a valer a pena ou vai começar a valer a pena pelo menos começar a fazer alguma coisa sabe isso é muito importante para quem produz material livre software livre de uma forma geral no aspecto inclusão basicamente aqui para encerrar sem inclusão não tem intercâmbio justo e aí a comunidade cada membro conta os problemas de cada membro contam a opinião de cada membro conta ninguém tem voz maior do que outra ninguém tem mais razão do que o outro quando a gente está falando de considerar todo mundo ninguém fica para trás esse é o espírito de uma comunidade deixar alguém para trás é negar a própria razão de ser de uma comunidade lá no começo a gente falou necessidade sobrevivência então ninguém fica para trás desenvolvedores não podem se excluir das comunidades surgidas em torno do seu trabalho e esse é um dos problemas que eu vejo sendo mais importantes e infelizmente eu tenho que correr nesse final porque às vezes você vê comunidades muito bacanas de desenvolvedores de um determinado projeto o próprio projeto Fedora é um projeto é uma comunidade que acontece o projeto Debian o projeto Ubuntu seja lá qual for mas você vê que tem uma comunidade que é para desenvolvedores e outra comunidade que é para usuários elas não se conversam às vezes não se bicam às vezes o que uma pessoa fala faz ou fala do lado do usuário contraria a comunidade em relação aos projetos eu dou um exemplo aqui o Fedora se você quiser fazer alguma coisa em relação à marca do Fedora ela não é livre por exemplo e você tem que pedir autorização eu não estou falando mal do Fedora estou dando um exemplo da falta de conversa que pode acontecer a questão aqui é essa os desenvolvedores o projeto a distribuição não pode se excluir do meio da comunidade que surge em torno dela isso é algo que a comunidade de software livre tem que cobrar eu estou fazendo aqui um tremendo de um trabalho em função desse trabalho do seu trabalho que eu acredito e eu quero estar aqui mas eu não vou contribuir com código eu não pertenço ao ciclo oficial e cada distribuição cada projeto tem a sua forma de lidar com isso mas o fato é grande ou pequeno o projeto o usuário a comunidade não digo usuário individualmente falando de comunidade tem que estar inserido ali empresas e organizações também não estão isentas disso elas tem que estar inseridas se a Red Hat diz que o Fedora é um beta teste do Red Hat o CentoS é lá o que quer está legal qual é o retorno que ela está dando a gente está dando uma tremenda distribuição para vocês aqui trabalharem que é o Fedora maravilha essa aqui é a nossa reciprocidade com vocês é o suficiente a comunidade que tem que avaliar não é a Red Hat a comunidade tem que avaliar se isso é suficiente se ela quer mais se ela acha pouco ou não se ela acha que está suficiente está bacana em comunidade então inclusão é isso é dessa inclusão que eu estou falando na cultura de software livre a relação nunca é apenas com o programa e que está sendo executado isso é uma das coisas mais importantes não adianta falar assim olha aqui a gente só fala desse programa não, não é isso a gente está falando de pessoas de um trabalho que vai além do programa o programa é apenas uma pontinha da questão da comunidade então qual é o papel de uma comunidade de software livre acima de tudo a comunidade existe para se posicionar não basta fornecer uma boa tecnologia essa tecnologia tem que ser questionada avaliada direcionada pela comunidade não basta abrir o código tem que acompanhar o código com todas aquelas coisas que nos são garantidas pela cultura do software livre não basta funcionar funcionar não é o suficiente nós já dissemos isso qual é o custo de funcionar qual é o custo de você ter um recurso uma comodidade como um celular um smartphone que tem milhões de recursos legais que você pode falar com qualquer um mas a que custo e a gente até tem algumas pistas por exemplo privacidade mas enfim isso é outra conversa também não basta ser de graça tem que ser livre isso é muito importante não vamos confundir a gratuidade com a liberdade e também não basta ser Linux o Linux tem que estar com a gente nessa ou não estar e aqui eu sou bem sincero com vocês para mim não tem meio termo eu gosto do Debian o Debian ele é livre o Fedora também tem por princípio ser livre sabe se não fosse eu não usaria estaria tentando outra coisa talvez até uma outra licença mas que me garantisse que eu teria liberdade na minha computação no meu sistema operacional e tudo mais então não basta ser Linux então se todas as partes não se enxergarem como participantes ativos e importantes da coletividade não existe comunidade não existe cultura e muito menos software livre galera muito obrigado uau estou né feliz com a sua palestra eu acho que foi muito riquíssima houveram várias perguntas eu vou fazer algumas aqui que o meu querido Lemos está buscando aqui filtrando né eu fiquei muito feliz pela sua palestra eu até fiquei meio comolvido não vou mentir porque pra quem realmente vê o software livre como algo que pode ser sustentável né você sabe que não é fácil e pra mim foi esclarecedora não só pra mim mas pra todos que estão assistindo foi muito esclarecedor e parabéns demais a Samela uau e não foi fácil né Samela que mandou demais Samela você foi fantástica valeu pela academia dessa manhã né que você foi fantástica muito obrigado aos intérpretes muito obrigado por essa oportunidade que vocês estão dando a comunidade Fedora Brasil né ou comunidade ou grupo de usuários pra mim pra Blau e pra muitos não importa o que importa é que nós estamos fazendo algo muito 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 grandioso eu estou muito emocionado sabe eu me importo eu me importo eu me importo porque mesmo que seja um grupo pra alguns ou temporariamente o ideal não pode ser perdido nunca e o ideal é ser uma comunidade isso é uma coisa que acontece todos os dias Cristiano não tem nada pronto nesse universo de comunidades elas são feitas dia a dia um dia que você deixa de ser comunidade você vai ter que recuperar o trabalho dois, três semanas, meses depois mas não pode perder o foco perfeito Blau perfeito essa é a nossa última palestra da manhã teremos palestra a partir das 14 horas da tarde com o nosso querido Adriano é estranho chamar ele de Adriano mas pra quem não sabe quem é o Adriano é o Panda Titã vamos fazer também um sorteio de uma bolsa aqui agora pra poder somar né pra mais um sorteio então seria da terceira bolsa então vamos sortear já que é a palestra do Blau Araújo então do Blau Araújo então a próxima bolsa será o curso de Shell Script do Blau Araújo não é esse não o Alisson falou comigo que seria da Fundamentos em Linguagem C pronto então estamos fechados tá eu vou pegar aqui rapidão vou mostrar a lista pra vocês compartilhar minha tela agora tá pra que todos possam ver aqui perfeito né a lista está aqui estamos com 69 pessoas nessa palestra do Blau então vamos fazer o sorteio aqui básico vamos mudar aqui tentar de novo mudar para 69 né e será uma única bolsa essa bolsa será o sorteio para o curso do Blau Araújo tá bom então o número sorteado é número 58 número 58 Nuno Batista Nuno Batista Nuno Batista está aí presente Nuno Batista se o Nuno Batista não responder em 30 segundos faremos um novo sorteio enquanto o Nuno não responde é o Nuno Batista se o Nuno Batista não responder né número 58 Nuno Batista o Nuno se encontra por aí eu acho que ele não está respondendo 15 segundos se ele não responder nós teremos que pular para um outro nome como foi acordado em nossos eventos ele estava aqui agora mesmo ele não respondeu ainda 10 segundos 9 8 7 6 cadê 5 no chat já conheceu ah bom então Nuno Batista é o ganhador da bolsa do Blau Araújo ele falou que vai dar ele falou que vai dar para outro pronto ótimo redefinir vamos rodar de novo ele quer doar para outro ou ele quer que seja sorteado é para doar Nuno vai doar é isto Nuno tem que ser em sorteio então tá então beleza não sei ele disse o que vai doar para outro ele em Benete pronto então eu vou ele vai eu posso rodar aqui ou ele vai doar para uma outra pessoa essa é a minha dúvida Nuno você vai doar para outra pessoa ou eu posso rodar para outra pessoa sorteia 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 então vamos lá sorteando novamente número 42 número 42 é Leandro Ramos vai doar também concorda ou não? não sei ele que tem que se manifestar ele tá escrito Leandro 30 segundos para Leandro responder se Leandro tiver aí 20 segundos sorteia de novo sorteia? isso ele falou para sortear de novo beleza rodando de novo número 16 número 16 é Daniel Maciel Daniel Maciel se encontra aí Daniel Maciel não tá aí Daniel Maciel Daniel Maciel 10 segundos é ele é o Bobed 9 ele não respondeu ainda respondeu sim tá aqui cadê? é nóis eu quero é que eu tô vendo direto no chat deixa eu ver aqui no chat eu não tô vendo no chat ele já respondeu posso confiar então Daniel Maciel aceita de bom grado Bobed Bobed fiquei feliz por você Bobed te adoro meu velho deixa eu botar aqui então Daniel Maciel pegar o nome dele aqui para ficar como registro legal é aqui banners colocar aqui terceira terceiro sorteado da bolsa de estudos do Blau Araujo registrado também aí então nossa terceira bolsa já está com registro aí para ninguém esquecer né vou deixar na tela por enquanto vou tirar aqui deixar só nós três e vamos para as perguntas aqui meu querido José Lemos fez aqui as perguntas seguintes Daniel Maciel perguntou como você vê as iniciativas como a do Elementari PopS que não forçam mas sugerem empaticamente que os usuários contribuam financeiramente legal isso não há restrição eu vejo em qualquer tipo de forma de arrecadar recursos a questão aí inclusive foi um problema do do Elementari lá na lá no começo quando eles instituíram isso eu estou tentando lembrar exatamente o que foi para não para não falar besteira mas eles fizeram isso de uma forma que não era muito legal no começo e depois eles voltaram atrás e o sistema de pagamento deles lá é justíssimo o que eu não gosto são das outras coisas não gosto do entorno das coisas tá mas isso é totalmente válido é colocar link para doi aqui fazer apoia-se fazer financiamento coletivo pagar o que você acha que é justo pelo software tudo isso é muito válido agora eu só quero reforçar que eu estou falando das coisas em termos de comunidade a comunidade inteira se mobilizar para fazer essas coisas é mais importante do que o indivíduo chegar e fazer essas coisas tá isso é o tipo de coisa que eu acredito que deveria partir das comunidades em torno da cultura do software livre é só esse o detalhe perfeito temos mais uma pergunta do River Fonte se free não é sinônimo de grátis porque ao produzir algum material como um curso por exemplo isso tem que ser gratuito e os que cobram e os que cobram são criticados exatamente por essa incompreensão não tem que ser gratuito a gente faz eu mesmo eu tenho tem um curso agora que eu estou fazendo que é o curso básico de programação em BESH já está quase terminando e esse curso ele está totalmente gratuito lá no meu no meu site no site da comunidade de BXP que é o debxp.org mas ao mesmo tempo o meu trabalho ali pessoal sabe ao vivo online com o pessoal toma tempo e tudo mais é uma outra uma outra forma de você agregar aquele material que já existe que quer uma documentação livre e você poder também se sustentar porque a gente precisa comer então não tem nada de errado nada proíbe isso dentro da cultura do software livre o que existe é justamente uma visão errada lembra das lascas de pedra que a gente falou que é tirar para ver da via no caso da via aqui é o que é realmente essa cultura de software livre e não tem nada a ver com gratuidade perfeito blau perfeito senhores vamos parando por aqui a nossa palestra do blau araújo eu agradeço muito pelas suas palavras eu que agradeço pessoal e que possamos voltar às 14 horas com a palestra do nosso amigo Adriano panda titã eu acho que as nossas palestras pela manhã foram bastante enriquecedoras eu agradeço a todos que estão colaborando diretamente e indiretamente a esse evento para mim é muito gratificante muito gratificante mesmo pois todos sabem que fazer evento não é fácil e nós conseguimos fazer algo que vai ficar marcado para essa comunidade e para as outras comunidades que nós possamos breve também poder fazer em outros grupos de comunidade seja ela qual for e também quem sabe de repente esse evento venha a acontecer ainda esse ano no grupo com a comunidade fedora lá em Portugal onde os nossos amigos portugueses também estão presentes aqui e também temos alguns colegas do Ivanildo que também moram eu acho que é na França ou na Itália que também estava presente aqui no grupo e também vem nas palestras da gente tá bom? Nós vamos retornar às 14 horas muito obrigado ao Blaura Ujo muito obrigado a Samela você foi fantástica 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 não sei como seria fantástico três vezes você faria fantástico três mas foi massa na Bahia diz foi massa beleza Blau muito obrigado a todos até 14 horas e até daqui a pouco valeu até daqui a pouco tchau 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 tchau